Oi galera, eu sou o Jess e eu sou o Rocky. Vamos começar mais um vídeo do canal Animal. Bom galera, começando mais um vlogão do canal Animal. Bora para o vídeo. Nossa, mas está todo mundo aqui reunido, é? Meu Deus. Nossa, acabei de reparar, a lente aqui está toda suja. Espera aí gente, deixa eu limpar aqui. Ok. Olha essa prateleira super bonita aqui, com itens decorativos na temática felina. Nós temos aqui um exemplar de tina, de zoreia, mexerica, bacon e paçoca. E outros estão esperando seu lugar aqui na fila. Olha só que bacana. Chegou aqui o briguento do chupeta. O que foi chupeta? Você está bravo, é? Gente, eu descobri o que na verdade ele fica bravão, ele fica atacando todo mundo. É medo. Ele fica com medo. Então toda vez que eu vou dar comidinha aqui para ele, o que eu faço? Eu tento acalmar ele, faço carinho. Dou uma comida separadinha para não ter briga. Porque antes eu achava que ele só estava sendo aquele cara chatão, entendeu? Aquele cara que requer brigar com todo mundo. Aí eu brigava com ele, eu falei, poxa vida, não pode fazer isso aí. Entendeu? Aí eu falei, peraí, deixa eu ver se eu tento uma abordagem diferente. Está vendo que ele vê um gato chegando perto e ele fica com medo? Ele fica aqui, rodeado de gato e ele fica com medo. Às vezes até quando eu chego perto dele, quando tem outros gatinhos, ele fica coado. O que você está fazendo aí, rapaz? Olha, estou sendo abordado aqui por um gatinho. Quem que é o dominó? Oi, dominó. Tudo bom, dominó? Aqui está o mijãozinho. Não vai me arranhar, hein? Está vendo que ele vem e fica pertinho? Perto de mim ele se sente mais seguro. Essa vez o mexírica que deu a porrada primeiro. Olha, gente. É bom você se impor para não ficar apanhando o tempo todo. Mas não vamos todo mundo batendo no chupeta não, tá? Ele está com medo, gente. Ele tem medo. Olha lá, está vendo? Todo mundo de orelhinha abaixo. Olha a orelhinha aqui do mijão como é que fica. Expressão corporal, gente. Isso aqui diz tudo. Olha aqui, olha. Outra coisa acontecendo. Isso aqui só está acontecendo por quê? O chupeta está com medo. O chupeta está fazendo essa vocalização aqui, olha. Esse barulhinho. Isso está atrapalhando um pouco a harmonia aqui do grupo, dessa dinâmica aqui desse grupo. E fica todo mundo tenso. Pode reparar aqui, olha. O mijão ainda está com a orelhinha abaixo. Ele está atento. Atento a qualquer coisa que pode acontecer. A Pili não está aí para nada. Ela manda em todo mundo aqui. Então ela fica tranquilinha. Mas ele está aqui, olha. Está vendo que ele está um pouco acuado, olha. Por que você está assim, rapaz? É que eu não estou acostumado com tanto bicho na minha casa, né? Na verdade, eu ficava em outro quintal. Aí como eu cheguei para cá e aqui já tinha os outros gatos que eu conheci. Depois apareceu mais um monte de gatinhos. Aí eu me senti acuado. Não sei o que eu faço na minha vida agora. O que eu faço, pai? Bom. Simples. Vou te dar uma dica. Você tem que se adaptar. É a sua casa. São seus novos amiguinhos. Então vamos se adaptar. O que você acha? Tá bom, já entendi. Você precisa de um pouco mais de tempo para se acostumar com a situação, é isso? É isso aí, pai. Eu prometo que eu estou tentando. Você já viu que eu já melhorei um pouquinho. Antes eu chegava descendo a porrada em todo mundo, né? É verdade. Ó, coisa feia. Coisa feia, chupeta. Estou filmando você fazendo uma coisa dessa. Ficar brigando com todo mundo. Ó, não precisa ter medo de nada. Viu? Aqui é tudo amiguinho. É tudo irmãozinho. E não precisa ter medo não, viu? Pode ficar tranquilo. Nunca faltou comida para você. Não precisa nem brigar por causa disso. Viu? E ainda mais que chegou bastante comida ali, ó. Olha lá, ó. Olha a janta de vocês hoje ali, ó. Então fica tranquilão, tá? Fica tranquilinho. De boa. Que agora eu posso ir tranquilo ver os passarinhos lá. Mostrar para o pessoal os outros bichinhos. Ou você vai continuar brigando comigo? Olha. Coisa feia. Pessoal do canal animal está assistindo você brigar com todo mundo. Você vai parar com isso? Eu vou, pai. Pode ir lá continuar fazendo vídeo que eu vou me comportar aqui, tá bom? Então tá bom. Bom, galera. Estou aqui no viveiro com os passarinhos. A gente ainda não decidiu o nome desses passarinhos lindos aqui dos periquitos, tá? Por enquanto é só a Amy e o Elvis que estão aqui, tá? O Rocky e o Jess que estão ali. O que vocês têm? Vocês estão com fome, hein? Deixa eu botar um pouquinho aqui de cozinha pra eles. Ó, o Elvis já veio comer. Você vai comer, menino? Claro, né? Estou com fome. Aliás, eu não preciso nem estar com fome pra comer muita coisa, ó. Ai, que bonitinho. Come, nenê. Pode comer. Olha que legal. Eles não têm medo de mim. Vamos deixar a câmera aqui pertinho pra eles comerem, ó. Come, bonitão. Vamos torcer pra câmera não cair, viu, gente? Que eu deixei em cima do viveirinho aí, ó. Bom, dois porquinhos da Índia vamos comer agora também, hein? Vamos comer, gente. Ai, isso aqui tá tão gostoso, meu Deus do céu, que delícia. Eu adoro comer essa sementinha. Tem ração gostosa que tem coisinha estrusada. Sabe o que é estrusada? Essa sementinha aí, tipo, não é uma verdade nenhuma semente. É uma raçãozinha que tem essas cores diferentes, tipo, verdinha, amarelinha, vermelhinha. E tá cheio de nutrientes e vitaminas fundamentais pra nossa saúde. Então a gente não come só sementinha. A gente come só pra gente ficar forte. Eu já tô satisfeito. Tchau. Eita, nóis. Fica forte mesmo, hein, como tão voando. Vocês ficaram assustados com o que, gente? Com os gatos que chegaram perto, é? Não precisa correr, não, gente. Tá tudo bem. E aí, meus lindões? Elvis. Que que foi, cara? Qual é? Você tá muito curioso, meu. Deixa eu comer quieto aqui, rapaz. Vai ver os outros bichos, vai. Tá bom. Mas você tá bravo comigo, ele? Não. De jeito nenhum. Vou ficar bravo porque vocês me dão comida. Mas eu não sou interesseiro, não, viu? Eu só gosto de comer. Eu quero ficar forte. Pra ficar bonitão pra minha namorada. Vai lá comer, meu amor, vai. Ai, que gostoso. Vai todo mundo comer junto, é? Claro, né? Tô na hora da janta. Que bom. Não, 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 não. Que gostoso. Oi, filha. Tudo bom? Eu estou super bem, como sempre. Eu sou uma arara muito bonita. Eu sou a arara mais bonita dessa casa, tá? É mesmo. Mas você sabe que você é a única arara da casa, né? Eu sei. Por isso mesmo que eu tô dizendo, né? Eu sou a arara mais bonita dessa casa. Eu sou a arara mais bonita dessa casa. Eu sou a arara mais bonita dessa casa. Eu sou a arara Gisele, a lindona. Eu sei que não rimou, mas eu não tô nem aí. A minha música me deixa. Liberdade poética. Faça a letra que eu quiser, tá? Tá bom. Eu gostei dessa música. Vamos lá, gente. Vamos cantar junto com a Gisele? Quem quer cantar a musiquinha da Gisele? Quem já pegou a letra da música da Gisele? Deixa aí nos comentários, gente. Ah, e outra coisa. Quem quiser já deixar o like a essa hora, hein? Deixa o like e compartilha pra todo mundo. Porque além de eu ser a arara mais bonita dessa casa, eu sou também muito exibida. E eu quero que o mundo inteiro veja como eu sou. Então, compartilha pra todo mundo, pro mundo inteiro me ver. Eu sei que eu já fui assistindo até no Japão, sabia? No Japão? É, no Japão. Eu tava dando uma olhada nas estatísticas do canal. Porque eu sou uma arara inteligente, eu sei ler as estatísticas. E eu já fui assistida no Japão. Tem gente no Japão que já me viu. Então eu quero ser conhecida no mundo inteiro. Aliás, eu quero ser a arara mais conhecida do universo. Então compartilha o vídeo aí, galera. Deixa o like, hein? Tá bom. Vamos fazer o que ela pediu, né? Já que você tá pedindo, vamos fazer. Não é não? Por favor, nunca te pedi nada. Por favor, nunca te pedi nada. Eu podia tá mordendo, eu podia tá gritando. Mas eu só tô pedindo, deixa o like. Senão eu vou ficar hashtag chateada. Oi, Mingau, o que que foi? Eu apareci aqui pra dizer tchau pra todo mundo. Porque eu fui a única que não veio, não se despediu desse canal ainda. Eu nunca fiz uma despedida do canal. Deixa eu fazer a despedida de hoje? Por favor, por favor, nunca te pedi nada também. Por favor, por favor, desqueci, desqueci, hein? Tá bom, filha. Pode se despedir aqui do pessoal. Pessoal, muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo até o final. E eu prometo que eu vou aparecer mais vezes aqui no quintal, tá bom? Então obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo até o final. E até o próximo vídeo, galera. Beijo, tchau da Mingauzinha. Tchau, tchau.